Gente, se liga, finalmente tem um jeito de fazer o Thiago emagrecer, tio, ó Pra quem não viu ainda Agora sim, eu vou ficar mais lindrinho que eu ia só Pra quem não viu ainda e não me segue no Instagram Olha isso aqui, tio Aí a gente comprou uma academia Gente, não, é eu Porque só eu penso em malhar meu corpo O Thiago pra ficar gordo, se não fosse eu Ficar gordo no que, ó, seu merda? Eu emagreci 6 quilos em um mês Se não fosse eu comprar essa academia aqui A minha família ia, em pouco tempo, todo mundo estourar o colesterol de tanta fritura De tanta coisa Eu salvei, eu salvei você Tipo, ó, o próximo é mentira Mentira, porque hoje é a primeira vez que eu pido nisso aqui Ah, então você é preparado a morrer Gente, não tem jeito A minha academia é uma... Mano, o que que é isso? O que? Gente, olha ali O que, Carol? Olha O que? Carol, não tem nada aí que você tá falando Tá vazio Tinha um bicho aí Que bicho, Carol? É sério? Mano, é sério, tinha um bicho aqui com cabelão Mas assim que você gritou eu olhei com o cabelão Com o cabelo preto, o zoião, a boca até a areia Nossa, tem que pisar Eu falei que vai até a areia Eu falei, bem feito, avisei Devia ter levado junto Tio Pera aí, que eu não sei por que ela sumiu do nada Vocês viram com o seu? Por que eu falei? Não é o ser humano? Eu virei meu rosto, voltei, ela sumiu Não, aquilo lá Não Talvez é o ser humano, o vestido Tava me puxando É, é Não, mas O ser humano não some do nada Tem isso, tem isso Você tá vomitando O que? Mas não é graça, parça O cabelo tá aqui Eu tô com um freio 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 Sabe o que que você tá me lembrando muito? Quem? Quem que lembra vocês? A cabeça, a boca aqui Coringa Olha o que, Coringa Cartoon Cat? Não, tio Já sei É ela, parça Peraí, tem boca e tem olho O pataxi, parça O pataxi no patatá Nossa, que caceta Ô, gente O que que esse palhaço dos infernos que é? Deixa eu falar Não é palhaço Ainda bem que tava gravando Que eu fui gravar meu vídeo na academia E tá gravando aqui ainda Porque tá registrado, tio Então tá registrado que eu te avisei Tá na cara que é a Momo, cabeça de repolho Refogado com creme de pimenta Eu falei, tinha o cabelão Tinha o álcool Não parecia a Momo? Não era a Momo? Não era a Momo? Não era a Momo? Agora você falando Não era a Momo? É Não era a Momo? Peraí, ou é um surto coletivo E todo mundo tá doido aqui Não, não Ah, vai ver Vai ver a gente comer algo estragado juntos E todo mundo viu a Momo Aí nós ia passar mal Não ter alucinação Vai que colocaram alguma coisa errada Na nossa comida É sem querer Eu tô protegido Ô, gente Peraí Tem um porém Agora eu que tô Tem um porém O Carol falou Que viu o bagulho aqui, tio Viu o bicho aqui Era aqui, você viu? Aqui, nesse lugar Mostrar essa batata A gente tem que lembrar Que olha ali Isso aqui a gente tem que usar Nosso favor, olha lá Tem uma câmera de segurança lá, tio Mano, mas geralmente Ah Esses bichos que não aparecem Não aparecem na câmera Será que não? Então talvez não pode estar nem aqui Não, mas a gente vai ver Se tiver A gente depois vai olhar Se ela apareceu nessa câmera aqui Se ela tiver aparecendo nessa câmera A gente vai olhar A câmera de segurança E a gente vai mostrar Mas antes de a gente A gente precisa colocar aqui, tio Mas... Sabe onde dá pra vela? O quê? Aqui, ó Tá tudo levado Mas aí Quem que vai acreditar na gente Só no olho do registro? A câmera pegou Eu caguei Mas e se não tiver pegado na câmera Porque ela é monstro Porque ela é esquisita Porque ela é estranha Até a gente tenta e chora Fica falando isso dela Você vai ver, ela vai te pegar Ah, Momo Eu não tenho mais medo de... Ô, Momo, você é linda Quer saber? Eu acho que a gente... O problema é que ela se alimenta Do nosso medo, tio Então, quer saber? Eu quero amar A gente, a Momo vai se ferrar Eu não tenho medo de Momo Eu quero essa cabeça Você é a maior do Momo Aaaaaaah 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 Aaaaaah Nossa Pai, por isso que eu dou aquele arme, mano Eu machuquei Eu machuquei correndo aquele arme Pai, você tá... Dando com seu braço Ai Meu Deus Pai, eu não tenho Pai, eu não tenho O parça, ele morreu, mano Não, ele morreu Já era Pai, você deu muito Fedeu, já era Aaaaaaah 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 Eu soube que tu não vai morrer O parça Eu tenho que ir lá Eu tenho que salvar ele, mano Não, pai O demônio tá lá, caceta Mas o que ele vai fazer? Como que a gente vai vencer? Um demônio? O parça Só o grosso Ele só morre Vai! O demônio, sai daqui É sério É sério É sério É sério O parça Prova que é você Você tá acabado, parça O parça O parça O parça Ela começou Ela me segurou Quando ela me segurou Ela começou a açugar um negócio Eu senti toda a minha É a sua alma A minha energia saindo O parça Nossa parça E ela me segurou assim Ela fez um Aí começou a açugar Aí começou a açugar sem o parça Eu senti sem mal Como eu posso meter você? Você não tá vendo a minha cara? Você nunca me envolve Ah, qual é a pessoa que eu posso subir? Eu não muda a cara É, não Assim A sua cara tá acabada Não é? Não que eu seja bonita Eu não sei Então eu acho que é um Parça Enfim É sério parça Eu virei a cara assim Eu olhei ela tava assim ó Agora eu não sente que eu tenho mais medo É sério Ela tava muito assim Aí parça Começou a me apertar Aí eu fiz assim E durante uma fumaça parça Aí ela sumiu Mas tipo assim Antes Antes de ela sumir ela até assim ó E aí eu vi no ar assim Numa neblina Começou a falar assim ó Eu vou matar vocês E agora eu não sei tio Mano Não pergunto parça Não Aqui ó Não sério Uma família normal Normal comum Eu acho que meu filho E por que que todo mundo Olha Ela fez Caramba Caroline Meu erro foi ter xingado ela Foi ter assim É porque É porque Eu já vi em filme É porque eu já vi em filme de terror Que as vezes quando você tem medo Ele se alimenta do medo Aí você xinga ela Pra melhorar Aí então Achei que se eu xingasse Eu não tenho medo Vou passar fome Se eu não vou me alimentar de medo dela Ou seja Então se ela alimentou Vou ficar sem alma É Ué você tá tentando sentir o cheiro da minha alma? Eu tô tentando ver se essa alma tá indo Tá indo pra mim mesmo né Ela puxou tudo eu tio Ela puxou minha calça Ela me bateu tudo mano Ou é sério gente Eu acabei piorando as pessoas Eu acabei amaldiçoando Então você vai lá resolver Não vou pagar pelos seus pecados não Bom Gente eu acho que a gente vai ter Eu amo a Momo A Momo é um amor de Momo Você é muito burra Ela sente se você gosta dela ou não Ou se você tem medo ou não É por isso que eu tô falando que eu amo ela Então não adianta falar Porque ela sente Mas ela quer ter por perto Pessoas que gostem dela Então se você gosta dela Ela vai querer ficar Nossa a Momo você é um devório E se não quiser não gostar dela Vai fazer o que? Te matar Então que mimada Quer dizer Amada Oi a coisa linda Aquele cabelinho Você viu aquele sorrisinho lá Aquele sorriso lá Me pertence Seguinte vamos fazer o bagulho então Acho que ela me supor também A gente não vai nem xingar e nem apoiar ela Vamos só mostrar que a gente vai lá Sem xingar ela E mostrar que a gente tá confiante Sem medo Vamos olhar do jeito que ela tá no quintal Vamos encarar Você tá com medo Carol? Tô Não Carol você tá com medo Carol? Tô Eu não tô com medo Deixa os mais velhos ir na frente Então é eu Não sou eu Deixa o mais velho Eu sou o mais velho Vai embora a frente Carol Não Eu sou homem né Não É por as dama Eu sou homem né Vai Vamos lá Vai gente Eu acho que o negócio é isso A gente chegar a enfrentar o bagulho tio A gente tem que mostrar Ver cada detalhe tio O que me assusta é ali ó Talvez ela goste de escuro E o escuro É ali Eu não vou falar Não É só o qualquer Tiago Vai você sozinho por lá Vamos Então vem aqui vai Vamos lá Eu já aprendi com filme de terror Ninguém pode se separar Se a gente se separar só Porque vai ser tipo a mão de hãs Cada um vai morrendo de cada vez É Mas se ficavam as três juntos Ela pegava seus três de uma vez Carol mas é três contra um Mas a gente morre de mão dada Todo mundo juntinho Feliz Não quero Quero viver Então vai sozinha Tá bom Vai sozinha que com certeza você vai viver E por que você ta segurando um tripé? Cara Por que você frente? É que um tripé vai ser uma arma E você acha um ponto? Ah a ideia dela Vamos que eu to protegido Vem vem aqui Vemo lá Vem 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 devagar Vem Vem vindo Vem vindo Vem vindo Vem vindo Qualquer som vocês avisam Gente Ai 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 Eu ouvi um som parça Que som você ouviu? Você falando Eu falei, gente Sim, mas você falou Qualquer som, me avisa Mas empurra, empurra Não, gente, é sério, vai Vamos cada um olhar pra um lado Gente, é o seguinte, fica assim, cada um olhando pra um lado E quando alguém vê alguma coisa, vocês avisam Mas vocês também, muito cuidado Eu achei que você tava indo pra lá Eu achei que a cara não tava lá Você tava olhando pra cada um pra um lado E tá tudo junto Cara, você tá lá Eu tô com o meu olho Cara, vai pra sua casa, você só atrapalha Tá bom, então você se viaja Não, não vai brincar Ô, caralho Ô, mãe Mãe Mãe, vem aqui O Guilherme, pai Vem O Guilherme, o que que foi, Guilherme, o que que foi, Guilherme Ai, mãe, me ajuda O que que foi, Guilherme, o que que foi Não goza ele Vamos no médico O que que aconteceu, Guilherme O que que tá acontecendo aqui Ô, mãe, deixa eu falar Por que que você tá te dizendo Mãe, eu vim aqui, eu vim aqui buscar um negócio que deixei aqui E aí, de repente, apareceu aquela merda daquele bicho da mama Ela começou a me apertar Igual ela fez ontem Você não tava aqui, você não viu Ai, meu Deus do céu Guilherme, vamos provar, Guilherme Só que aí, tipo, ela apertou E é como se estivesse quebrando meus órgãos Só que... Nossa, mãe Tá bom, parça Isso, Guilherme Pera, cadê a mama? Ela tava aqui Vamos sair daqui Vamos lá no bar, Guilherme Mas tá tentando Eu não vou ver devagar, ô, caceta Você tá cheio de sangue Não, eu não sei Deixa eu falar Eu não sei explicar Agora não dói tanto Parece que como se fosse aquela hora Guilherme, você tá cheio de sangue, Guilherme Sim, mas eu não tô sentindo mais dor Eu só tô fraco Parece que ela sugou Eu tenho impressão Como se o sangue fosse dela Porque eu não me cortei Meu Deus do céu Ela apertou Não sei, porque ela apertou E parece que ela jogou um bagulho Que fez doer tudo Só que eu mesmo tenho impressão Que veio, eu senti o sangue vindo Mas não saindo de mim É muito esquisito, mãe Guilherme Vai ter um sangue que não é normal Mãe, e se essa mão não vim matar a gente, tio? Vai matar nós tudo Ela mata Eu pego ela Ela não sabe com quem que ela tá mexendo Mãe, chega Não dá mais pra esperar A gente vai Ela tá mexendo Deixa eu falar Foi ontem Ontem a gente tava Aqui E aí a gente falou Que a gente ia ver na gravação Que a gente viu ela aqui Chega de enrolação Vamos lá ver a imagem Na câmera de segurança Vamos ver se ela realmente Tá vindo aqui Será que ela tá fazendo aqui O dia inteiro de noite Se ela tá ficando aqui O que é isso, Guilherme O que tá acontecendo? Deixa eu te explicar A mama é um bicho Que ela fica tipo assim, ó E aí Ela toda vez Ela ataca os outros E ontem A cara ouviu ela aqui do nada Aqui do nada A gente precisa ver Nas câmeras de segurança O que ela fica fazendo Se ela apareceu na hora Ela tá aqui pra ela Não tem coragem de aparecer pra mim, né? Pra mim ela não tem Olha aí, tá vendo? Oh mãe Asder Nossa não, mãe Passa de Guilherme Pra que ela entrar? Ela tá falando Que a Momo não tem coragem De aparecer pra ela Eu jogo ela Asder Eu jogo ela Dentro dessa pistola gelada É mãe, mas se ele é a Momo Ela vai sumir E eu sou a Hélida Eu sou a mãe Ela é a Momo E você é a mãe, Marcia Então Oh mãe, você vai acabar a sua cara Ela não me conhece Vamos lá se arrumar, Guilherme Vamos se vestir, Guilherme Vai ir pro hospital Mãe, então você não tem medo dela Eu não tenho medo Desse bicho horroroso Que mexe com meu filho Olha ela ali, mãe Ué, você assustou Você falou que não tem medo dela Eu grito Eu só sei que você eu grito Ah, você tem medo dela ser É, eu não tô brincando Vamos na cozinha Na TV da cozinha Dá pra ver as câmeras de segurança Ai, Guilherme Que eu vou mandar pra polícia A gente volta no registro de ontem Pra ver que aconteceu A polícia vai acreditar Que a Momo Da internet Sal grosso Sal grosso Sal grosso? Ai, eu rebento Por que a Carol solta a palavra sal grosso? Porque é de coisar espírito Pra não entrar na casa E coloca na palavra Sal grosso É água beida A gente tava falando de polícia Nada, Carol Só de sal grosso Sal grosso Sal grosso Vai, Guilherme Vai, vamos lá Toma boi Não, vamos assistir Não tem A gente não pode enrolar Não pode perder Vai que ela tira as câmeras de segurança Em algum momento explode Vamos assistir Enquanto a gente pode ver O registro de ontem Mas não vai fazer o que? A gente precisa ter a prova Mãe, eu não sei explicar É igual eu falei Na hora, tomeu muito Agora é como se o sangue fosse gelado Como a gente sabe que você não foi possuído Por isso você tá assim Vocês vão descobrir Tô zoando, vamos lá Eu tô brincando Vamos lá Gente, eu vou pôr aqui na câmera de segurança É ali na TV que vai aparecer Vai aparecer ali A hora que eu vou ter que achar o registro Da hora que a gente fez as coisas ontem A gente tava ali de boa ontem Ela apareceu Então calma aí que eu vou pôr o registro Gente, calma aí que eu vou pôr É a hora que eu achar Eu já mostro pra vocês Gente, a gente já tá aqui Na câmera de segurança Olha isso Antes de ela ir lá com a gente Aquele dia Ela ficou Olha ali Ficou olhando pra câmera Como se ela soubesse Previsto que a gente ia fazer isso Mano, que bagulho estranho Olha lá Eu só deixei ela Será que você já tava com as vétalas? Estranho, não dá nem pra ver o rosto Ah, caramba, tio Eu tava cozinhando Caramba Ô tio Ô Thiago, você tava virando pra lá Aquela hora, aquele dia Não é possível que você não viu, parça Ela tava andando Igual a esquisita, aquele dia Não, parça, não Essa é a gravação daquele dia Eu não tava Eu tava no bagulho de pernas De costas pra ela Eu não tava olhando Olha lá Eu tô procurando Parece que ela ficou Parece que ela tá assim Tentando sentir a energia da coisa Ai, minha cabeça Sumiu Caramba Caramba, parece que no escuro Ela some Será que aquela hora Que nós ficou com medo de ir lá Ela tava lá mesmo? Então Caramba, tio Ai, ela sumiu Mano Asda Asda, tio Ué, mano Ela ficou Ela ficou olhando um tempo Ai, meu Deus Que isso Eita Porque ela correu Será que ela achou uma barata lá atrás? Será que ela não tem medo de barata? Ai Asda ficou brava Asda Mano Que medo Olha lá Será que essa aí é a hora Que ela começou a se aproximar Que a gente viu lá? É É na hora que eu vi, não é? Mano Que brisa é essa, tio Olha Mano Que brisa Ah Mano Foi um momento Agora é Agora é Agora é Eita Ela ficou sem linha Caramba, Carol Ela parece um pote preto Agora ela ficou parecendo um pedaço de pote Olha Dá pra confundir facilmente com o pote Mas não é que ninguém viu, parceiro Mas ela andando ali atrás Mano, impossível Impossível Que medo Que medo Que medo Ah Ela sumiu Será que foi essa hora que a gente olhou e ela sumiu Sumiu todas as câmeras Ela andou pro lado Beleza Só que É, mãe Aqui ela andou pro lado Ela saiu das câmeras Mas talvez seja bem a hora que ela Às vezes ela escondeu algum lugar Na hora que eu falei pra vocês olharem E ela sumiu, não foi? É Caramba, tio Mano Asde Asde Viu, mãe? Fala uma coisa Você tá vendo Não tá falando nada Fala O que você acha disso? Você viu como é verdade Como a mão tava ali Você acha que a gente tava brincando Eu acho que é melhor a gente se mudar dessa casa Ô, mãe Mas não adianta Essas coisas seguem a gente Eu não sei o que acontece com a nossa vida Eu acho melhor a gente pedir oração Papai do céu Eu só queria te pedir Ô, Marcia Mas tem algo de errado Com a família, Marcia Aonde, Guilherme? Por que? Então, onde que veio? Gente É Eu acho que Eu errei Foi culpa minha Porque tudo começou Esse acontecimento Quando eu comecei a xingar ela Você não viu, mãe Mas foi assim Eu achei que ela se alimentava do medo Quanto mais medo a gente tivesse Mais ela vinha Aí eu falei Mano, eu vou xingar essa babaca Que é por isso que aconteceu isso comigo E não com ninguém Porque eu comecei a xingar Quer saber, sua babaca Eu não tenho medo de você Aí foi lá E me espancou Pois é Eu avisei Eu sempre falo Não brinca com coisa séria Ô, mãe Eu não fui brincar Foi uma forma de estratégia Aí eu falei Mano, se eu xingar ela Se eu xingar ela Talvez ela não se importe Eu ensinei Você xinga alguém Mãe, mas a mão Cabeça de repolho Revolgada com creme de pimenta Não se xinga ninguém Porque você atiça O ódio A ida da pessoa Bicho Cabeça de repolho Revolgada com creme de pimenta Eu não vi uma sofrada Ó Segura, segura Não, me solta Deixa eu falar Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Nunca mais eu vou xingar alguém na minha vida Seu idiota Cala a boca Vai o seu banana Ai, ai Que nojo Que que é essa? Esse sangue de móvel Chiquinho Cara Pico Lá, lá Você vai Você vai E olha E se você falar lá pra mim Eu faço sair sangue de móvel Você tá cheio de sangue Diante de uma situação dessa Esse que é o irmão que tem Em vez de ajudar Tá aqui, ó Aí, o que você fez? Você manchou minha camisa Com esse sangue podre, seu Tá pegando pra você Tá vendo? Eu quase morro, o parça Eu tô aqui me disfalecendo E a preocupação dele é porque Não, olha aqui a pontinha Sai Ó, ó Olha isso aqui, ó Na pontinha vermelha Você tá preocupado E você vai lavar Você vai laver com a língua Você vai laver com a língua Tá melhor Ah, ah Aster Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Gente, isso daí tudo não passa de pai e a casa de vocês Eu tenho certeza Mãe, a gente vai ter Não, mas você viu os vídeos Não tem nem como você falar isso A gente vai ter que explorar Uma forma, procurar na internet Uma forma que vença a momo Gente, é o seguinte Agora a gente vai investigar Dentro daquela passagem ali Se pode ter ou não pode ter Um monstro lá dentro Se pode ter, às vezes, um ninho da momo Será que a momo Eu acho que nós temos que ir dormir Gente Deixar o monstro lá Não tem gente que fala que a momo Eu tô morrendo de sono Não tem gente que fala que a momo é uma galinha Não A escultura dela é sério Tem O povo fala que tem um pé de galinha Ela é uma galinha Ela é uma galinha? É Então talvez ela tenha um ninho ali de galinha Aí vai ver Nasce um mundo de pintinho Que quando ficar adulto vai virar momos Para tudo É os nominhos Para tudo Para tudo Oi, gente O Guilherme fez o favor de ir lá acordar o Thiago Só pra ver se tem bicho naquele lugar Não tem, gente Não tem, Guilherme Ô, mãe A gente tem que ir a fundo Vai deixar a momo O meninho tá cansado Ô, mãe, a momo fez eu sangrar aquele dia, mãe Você tá louca, tio Sangrar sem sentir dor Gente, tá frio Só ele tá de casaco Ele não deixa nem nós pegar um casaco Claro que deixa Então vai, vamos lá Chega de bababá De bibibí Vamos lá, vem O que foi, mãe? Você tá falando sério mesmo? O que? Que a gente vai ter que ir lá? A gente só vai ver Averiguar Investigar Olhar Ter 100% de certeza Que não tem Que tem coisa no mundo Vamos ver se é tudo isso mesmo Será que tem alguma coisa Aqui tem muito cara Chega Ai, meu Deus Eu só cometi bababá Eu já entreguei aqui Um milhão de vezes, Guilherme Aqui não tem nada Thiago, mas a momo Não estava entre nós A única pessoa Que estava entre nós Era o Papai Noel Agora tem a momo Entre nós Entre nós Vamos ver, vai Vamos ver Entendi Momo Apareça Viu, não tem nada Ó, se você olhar bem lá Você pode ver Que tem alguma coisa É Ó, porque você vê Você não acha que é verdade Sai, sai Aquela dona tá torta Ela tá vindo aqui Olha o parça A gente já chegou no lugar pra correr Ela tá chegando perto Ô, mãe, a gente fez gol Ela tá perdida Ela pula lá Porque ela não pode tomar banho Ô, mãe, ela vai em todo lugar Não vai entrar na água, mãe Não tem água Vai lá, mãe Tá chegando perto Ai, quem? Ela matou a momo Ah Que medo Ela matou a momo Ela matou o pedido Ela salvou a gente Ela salvou a gente É a Granny Vou chamar a polícia É a Granny Granny, eu te amo Muito obrigado, Granny Você salvou nossa vida Deus, o meu pedido Muito obrigado, Granny Ai, quem? Vai 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 Pera aí, Granny Então você não veio pra salvar a gente A gente matou a momo pra salvar a gente Por que que você veio então? Você é ação mesmo que eu tinha vindo pra ajudar você Eu queria mesmo Era pegar você pra mim Ô, mãe, eu achei que ela veio pra ajudar Ela veio pra pegar Pra você não confiar nela Pera, mãe O que que a gente tem de tão precioso Que tá todo mundo querendo a gente? É, mas isso é um ímã de monstro É da Vanguela Nós é lindo Você não vai pegar ele Ô, Granny, mas antes de você matar a gente Eu tenho uma notícia boa pra você Olha ali uma pessoa facinho pra matar Vai, mãe Vai 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 De que? Pra não entender Ô, mãe Por um pouco Graças a eu ter enganado a Granny, mãe Pera aí, mãe Eu acho que aqui dentro ela vai assim Tranca a porta, tá trancado Tranca lá Tranca lá Tranca lá Mãe, a gente precisa achar um jeito agora Mãe, que ela veio e ela achou que ela ia salvar a gente Guilherme E aí do nada ela vem com aquela cara toda Guilherme Guilherme A gente tá pegando vocês pra mim Guilherme, ouvindo o que ela falou? Então Eu... Eu tô tendo um ataque cardíaco Ô, felicidade E aí, pera aí Eu ouvi um é Eu ouvi a voz dela Eu ouvi um... Guilherme E parece que você tá abrindo uma porta quebrada É, mas eu ouvi certinho assim, ó Guilherme Nossa, Guilherme Você tá com a cara... Pera aí, como que você ouviu? Assim, ó Não, seu vagabanda Ó, ô, parça É sério, mano Nossa felicidade dura pouco mesmo nessa vida, né? Achou uma Gweny aqui, ó É sério, mano Pensa pelo lado bom A Gweny é uma véia Eu acho que é mais fácil de matar ela do que a Bromo Mas eu acho que ela é um espírito Como a gente mata quem tá morta? Mandando de volta Não tem jeito Aquele taco é o pior taco que tem Você não consegue nem pegar Porque é cheio de pontas afiadas Ela tá um taco de madeira do nada, parça E tipo assim Eu achei Eu tava todo feliz achando, parça Que ela veio pra salvar a gente Ah, salvou a Momo Pensei, parça Salvou Matou a Momo Aí do nada ela vira pra nós Por que que ela não deixou a Momo viva e usou a ajuda da Momo? Ainda bem que ela não fez isso aqui Guilherme achou que as pessoas são sempre boazinhas Ela tem um taco e eu tenho um pente Então, mas o seu não mata, ó, não mata Há, não mata? Quer ver? Não Ó, por enquanto A gente tem uma pizza Pelo jeito Dentro de casa Ela, pelo jeito, não pega tanto Porque a gente tá aqui de boa E ela não está pegando Eu acho que ela não gosta de Luís Ela é a Tússia Sei que tempo Ela é a Tússia Tem tosse? Ela é a Tússia Tem a Tússia Tem a Tússia Você trancou a porta da cozinha? Que ela pode vir pra Mas ela pode dar volta Então vai trancar, Luana Você não tem chave não Eu não, Luana Oi, gente Rapidão E eu que vi no Google, parça Que o sonho só dura no máximo por dois minutos Sério? É, e quando você dorme Só dura por dois minutos É, tem sono que eu já senti que durou três horas Sim, mas durou só dois minutos Mentira Pesquisa no Google É? O meu sonho dura, acho que um segundo Porque eu enfiei tudo na boca e como Minha felicidade que durou dois segundos Eu achando que ela veio salvar a gente da mamãe Vai te cagar, parça Agora a gente vai ter que fazer aquilo que se faz quando a gente precisa Ai, Deus Tá zoando como é, cara Que que eu te falei Gente, não tem mais ninguém em casa Eu vou só abrir a... Eu vou só abrir a cortina Não tem mais ninguém em casa Eu vou só abrir a cortina Eu vou só abrir a cortina Pra quê? Oi, gente Meu amor de Deus Vocês não vêem filmes de terror, não Eu vou abrir, eu vou abrir Eu vou abrir Oi, gente Eita Vocês não vêem mais filmes de terror, não Não, mãe Não tem que eu pegar rápido Isso aqui Olha o que que ela deixou aqui Guilherme, do céu Fecha Ela não tem mais a arma dela Ela não tem mais a arma dela Olha Ela tem a outra É a armadilha, Guilherme Vai matar Esconde Esconde Ela vai te seguir Vai matar nós Essa aí deve ser outra arma Pera, gente Pera aí, gente Mãe, que 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 tá escrito aqui? Morte Credo, Guilherme Que que é isso? Morte Nossa, parça Mas ela escreve muito mal, viu? Olha aqui, gente Olha aqui Será que dá pra ver direito na câmera? Guilherme, você baixou pra pegar isso aí Já pensou se ela tivesse escondida com outro taco desse e dava na sua cabeça? Ai, não deu Mas Guilherme, toma cuidado Mãe, vamos fazer o seguinte, gente Vamos fazer o seguinte Gente, vou deixar escondida aqui, ó Nem no canto Se ela vir pegar, a gente vai ver E quer saber o seguinte, mano? Parça, que ela não vai pegar Ô, sua mula Parça, se for pra esconder, esconde no lugar bom Ai, tá bom, parça Vai, mas você viu então Acho que o lugar é melhor Deixa eu pegar Ai Cadê? Cadê? Tava aqui, eu acabei de deixar Eu acabei de deixar Ô, parça, eu acabei de deixar Aaaaaaah 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 Ô, mãe Coloquei aqui pra gravar Porque agora a gente precisa fazer um relato Desde aquele dia Da semana passada Que a Granny matou a Momo na nossa frente E depois ela deixou um tapo que sumiu Foi só eu que toda hora eu tive algum sinal De que parece que ela tinha aparecido Faz uma semana, gente Ô, parça E ela não apareceu Eu tô sonhando com ela todos os dias Então será que ela é tipo o Freddy Krueger? Você tá sonhando? Será que ela é tipo o Freddy Krueger? Que isso? Você tá sonhando? Então, você tá sonhando? Pior sou eu Que eu tô cozinhando E tô sentindo alguém atrás de mim Eu fico assim, ó Toda hora Ô, mãe Pior é eu Que eu tô comendo E aí Acaba sua comida Não Aí sim Eu fui cagar e vi a cara dela na privada Pior sou eu O quê? Você era a festa Eu tô a uma semana sem lavar meu cabelo Porque eu tô com medo de passar shampoo Daí eu fechar o olho Porque eu tenho a impressão que essa vai acontecer Nossa, também eu fecho o olho assim Aí eu tenho que deixar entrar no meu olho o sabão Porque dói Sim, eu tenho que... Então não é igual eu Eu lavo o cabelo aqui Aí eu... Uai, mas aí você também... Uai, mas aí você também... Não, eu fico olhando assim, ó Pra ver se não tem ninguém, ó Não, não, não Ah, mas você tá olhando o chão só aí em cima de vocês Você vai cair de teto Eu prefiro não Não, olha aqui, vamos fazer uma reunião Ah, faz sentido Vamos fazer uma reunião aqui, ó Reunião, ó Sente de mim, gente Não, é sério, olha aqui Ó, o seguinte Ela é velha, parça As colunas tá tudo estragadas Tipo, mãe, quando que ia ser velha? Como que faz pra te vencer? Você precisa ajudar Morre de rir Ó, precisa a gente empurrar ela De alguma forma, mãe Vamos tentar empurrar ela É verdade, mãe É isso Tiago, vai, vai Cada um faz uma coisa Você tira o pau lá do bagulho que ela fica segurando Tira da mão dela Enquanto isso, mãe Eu e você empurra ela em algum lugar Eu já sei uma coisa melhor O quê? Pega ela pelo nariz Vem puxando Eu tenho uma ideia melhor Vamos ignorar ela Não Aceitar ela na família A gente tá sendo torturado, parça Eu não tô sendo torturado com isso nenhuma, não Tiago Eu tô vivo, tô de boa É isso Quer saber? Eu cansei Eu vou invocar a Granny agora Granny! Apareça! Apareça Granny! 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 Gente, é sério, gente Vocês tem que me ouvir uma vez na vida Se a gente chegar ela aqui Colocar ela aqui A gente já mata de uma vez e acaba O problema É que ela É muito forte que nós Mas Thiago é uma velhinha Chega Então enfoca Esse velhinho Ela é assim Chega Que essa história Vamos chutar Parece que você levou um chute na cara Vamos chutar a canela dela Vamos chutar a canela Então vai Me ajuda a chavar E vamos esconder, Thiago O remédio pra coluna dela Eu tô cansada dessa história Thiago, você pega a madeira dela E segura E a gente empurra ela, mãe E começa a papar, 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 papar Não, eu pego a madeira e o Thiago empurra com você Eu não tenho força pra convocar ela Então vai Vai, vamos invocar ela Isso aí, começa a gritar Não, eu não vou não Vai, mãe Grannie Apareça Grannie Apareça Grannie Apareça Grannie Não brinca com isso não Rá Ah O que você quer chamar ela? Por que você vai pegar a madeira? Ela vai bater Vamos acabar Deixa ela, já que ela sumiu Pá, mãe, vai Grannie Apareça agora Eu não tô com a sua medrosa! Pega lá, mãe, pega lá, mãe! Vai, vai, vai! Vai, vai, pega! Pega, mãe! Pega! Vem, Thiago, me ajuda! Vai! Vai! Vai, bate nela! Bate nela! Bate nela! Vamos vencer! A gente vai vencer! A gente vai vencer! A gente vai vencer! A gente vai vencer! Ah! Ah! Vai! Que isso! Que isso! Corre! Corre, tio! Vai! Pega isso aqui! Tente! Vai! Tente! Tem que ficar feio! A gente que é impressão minha? Ou era o itiacoisa, tio? Ah, eu acho que era! Eu deixei o tárgão cair aí! Pô, mãe, não é possível! O que aconteceu? É a Momo! Do nada a Momo morre pra Greg! É pra você aprender, eu falei pra vocês vão fazer isso Mãe, já tá trancado ali, tio Eu não sei o que a gente faz, mas Só sei que tá trancado, será que eles conseguem atravessar a porta? Ah, se a Granny tá morta Ela vai atravessar Porque você deixou a porta da cozinha encostada Oh, mãe, Jesus Ai, tudo eu nessa casa? Eu já fechei uma Eu já fechei uma, ninguém fecha nada Mas quem que eu, tudo eu nessa casa? Você não fez nada Paz, a gente precisa fazer alguma coisa Porque elas tão ali na nossa sala, mãe A gente não vai conseguir sair daqui Enquanto elas não tiver, enquanto elas tiverem lá Alguma solução a gente tem que ter Ai, meu Jesus Cristo Tá trancado, tá trancado Ai, tá abrindo Tá abrindo, que foco, tá trancando Deixa essa bosta Tá trancado, mãe, é só a gente segurar Mãe, segura, segura, segura Ai do céu Ai, tava trancado Sai Sai Ai Ai Tô maricuna A CIDADE NO BRASIL 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 E DÔ UM JEITO DE SALVAR O DIAGO Ai, Guilherme, dá licença Deixa eu mesmo salvar meu filho Não, mãe Vou dar uma naquela nariguda Não, mãe, vamos fazer isso Finge de morte Eu vou fazer fingir de morte aqui Sim, deita aqui Deita aqui Mãe, deita Guilherme, eu não tô entendendo mais o que você tá falando não, Guilherme Você é meio sem noção Vai aí, vai Morre Agora eu vou ficar aqui meio escondido E eu vou fazer uma reação de que ela morreu É, quando ela vier, assim que ela vier Eu vou puxar ela pelos pés Não, deixa ela ficar te olhando aí, ela não vai te matar Porque se ela achava... Eu vou correr lá e tentar salvar o Thiago Combinado? Vai, vai, vai Ó, eu vou ficar aqui escondido Então eu vou ficar escondido e vou gritar Vai, vou gritar, vamos ver se eles aparecem, vai Não, a minha mãe morreu Sobrou apenas eu Que moço tá ligado que Romeu, Julieta Oh, meu Deus Por que esse mundo foi ser tão cruel? Calma, mãe, tô ouvindo o passo Por que esse mundo foi ser tão cruel? Oh, Deus Por quê? Calma, mãe, acho que agora é só esperar Moço, a minha mãe morreu Não Ele está ali Ele está ali, ele está ali Ele está ali Ele está ali Ai, ai Ai, ai Ai, ai Tiago Que? Que? Cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Meu Deus Sai Meu Deus Meu Deus Ai, ai, ai Sai Vai, vai Cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Sua velha naringuda Seu bagaço testudo Ai, ai Ai, ai Oh, mãe Oh, mãe O Tiago não está lá não, mãe O Tiago não está lá não, mãe O Tiago não está lá não, mãe Vai assim Oh, mãe Vem aqui Mas, eu acho que eu vi Não, cadê o Tiago? A hora que eu corri pra fora, eu acho que o Tiago Você viu lá? Você viu lá o negocinho? Onde que ela ajudou ele? Então eu olhei ali naquele, aquele lá fora Sabe lá fora? Hã Árvore Fala, Guilherme Então, ai eu acho que eu vi quando eu fui pra lá O vi a mãe do Tiago, o clube Então fala, Guilherme Mãe, peraí Mas o problema Mãe, isso aqui a coisa que eu ouvi foi ele gritando Adeus Não, Guilherme Não, Guilherme Fique lá, Guilherme É sério, calma A gente vai achar ele Mãe, é sério A gente vai achar ele, mãe Faz uma semana, Guilherme Mãe, não é Porque faz uma semana Significa que ele aconteceu alguma coisa com ele Que ele morreu Para de falar assim, Guilherme Eu tô falando que não significa, mãe Eu vou chamar a polícia Mãe, a gente não pode ficar triste Sabe por quê? Justamente porque eu tenho a solução Eu procurei no Google O que é que acaba com o monstro O que é que irrita os monstros Em vários, mais de um site O Google é poderoso, mãe O Google é poderoso Meu Deus, eu tô brincando Eu achei que isso aqui, ó Gente, isso Você vai temperar o monstro? É poderoso Mãe, sal grosso Deixa os monstros tristes Porque ele chega no sal Chega no sal E fala assim Oi, sal O sal fala assim, ó Cuida da sua vida O sal é grosso com ele Sal grosso Isso é muito grosso Para, Guilherme O menino sumiu Mãe, relaxa O Thiago Você tá brincando O Thiago iria querer ver a gente feliz, mãe Pensa no Thiago Apesar de ele ser feio Ele era legal Eu gostava Nossa, Guilherme, você tá levando na brincadeira, Guilherme Não tô, tô sério O Thiago é feio mesmo Mãe, a gente vai usar isso aqui A gente vai atrair eles E a gente vai matar eles Se a gente tacar na cara deles A gente consegue matar o Thiago Matar o Thiago, não Matar o monstro Tá, tem que ficar vivo Guilherme, você tá levando tudo na brincadeira Ô, mãe, eu não tô levando na brincadeira mesmo Eu não tô, sério O Thiago tem que tá vivo, mãe Então, vamos ver o seguinte Mas, Guilherme, eu vou lá, Guilherme Eu vou chamar a polícia Mãe, polícia não mexe com o sobrenatural A polícia serve pra bater num ladrão Pra bater no espancador Mas agora pro monstro Guilherme, guai isso aí Guilherme, que que sal grosso Você vai pegando o monstro Mãe, vem no Google Google não mente, mãe Quer dizer, mente às vezes Eu vim mais de um lugar, mãe É confiável as fontes Gente, tamo aqui Eu peguei até um Que eu achei que tava mais cheio E vai ser nesse quintal Esse quintal aqui é conhecido Por muitas vezes Os monstros aparecerem aqui A Momo foi morta ali, inclusive Nesse quintal Ai, Guilherme, eu não quero ver isso não Eu tô até arrepiando Olha aqui Inclusive, gente, a gente não sabe Onde foi o cadáver da Momo A Momo tava ali Quando ela foi morta pela Grande De repente, ela desapareceu, tipo O cadáver sumiu, simplesmente Ah, vai, vai Você leva muito na brincadeira Não tô levando, mãe É porque a minha bochecha tá aqui cansada Eu tô tipo... Vai Você daí não vai resolver nada não, Guilherme Ah, é? Você vai ver, fia Vamo lá, babãe, ó Vamo lá, gente Eu vou arrumar um lugar específico aqui, ó Vai aqui, ó Jogar um tantinho Eu tô sentindo uma energia diferente, ó Salbrou Ai, caiu Não era mais tanto Mãe, passa em você, mãe Mãe, você precisa ficar salgada, mãe Você precisa ficar salgada Mano, tô sentindo uma energia diferente já Não sei porquê Gente, eu vou soltar mais um pouquinho aqui Porque eu acho que... Guilherme, eu não tô acreditando nessas coisas Ai Ai O que foi isso? O que foi isso? Mano, eu soltei, mãe Na hora que eu soltei, deu um trovãozada, tio E nem tá chovendo Olha a lua, Guilherme É lua cheia Que lua cheia, mãe? É lua cheia, Guilherme Acho que é por isso que tá tendo muito monstro Nem jantou ainda, tio Tá cheio de quê? Da onde que vem esse trovão, tio? Nossa, mãe Guilherme, é você, né? Você que tá brincando Ah, mãe, não foi eu Foi você, né? Mãe, eu acho que aquele trovão não foi à toa, tio Não foi Mãe Mãe Guilherme Mãe Ah, Granny Ai, mentira Ô, mãe Ô, mãe Ô, mãe, vamos pular pra... Ai Eu tinha coisa Não, não, mãe Vamos por aqui, por aqui, por aqui Ai Mãe, é o Cartoon Cat O que que tá acontecendo? Por aqui, mãe Ai O Cartoon Dog Ô, mãe 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 Não, eu não vou na Granny Ô, mãe O que que a gente vai fazer? Tio, tá... Sal grosso Ô, mãe, cuidado É a cara na piscina, mãe Mãe É a cara na piscina Ai Eu não consigo pegar Ai Mãe Sai Sai Tá aqui um pouco Sai Sai Deixa eu enfiar na boca dela Não tá funcionando Sai Ai, ela tem um troço na mão Mãe, tá aqui em nós Tá aqui em nós Tá aqui em nós Ai, tá salgado Mãe 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 Mãe, o que que a gente faz, mãe? O que que a gente vai fazer? Ai Mãe, não tem mais o que fazer, eles estão chegando, não tem mais pra onde fugir Vamos assim Vamos correr, Guilherme Mãe, não tem mais, a gente só tem que aceitar agora Mãe, eles estão chegando, mãe Ai Mãe Mãe Mãe, eles estão tudo aqui Não Não Ué Mãe Cadê eles? Ô mãe Cadê? Ô mãe, levanta Será que sua voz funcionou? Ô mãe, que é um seu? Ô mãe, eu não sei o que que pode... O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, Guilherme? O que que é isso, Guilherme? Que caiu aí? Mãe, dá uma cartinha, de onde que caiu isso? Abre, rápido Vamos ver o que que é isso, gente Esse foi o Thiago que mandou? Mãe, não, caiu do céu O Thiago é Deus, como assim? Abre Mãe, tá escrito em outra língua Guilherme Ah, tá contrário Tá contrário Dessa vez eu salvei vocês Mas se cuidem Pois nem sempre eu consigo Assinado Long Horse O Long Horse? Mãe, você não conhece o Long Horse, né? Mãe, Long Horse é uma lenda Uma história de um monstro Que ele é um cavalo com o pescoço gigante Que a função dele é ajudar os humanos dos monstros E salvar os monstros Por que que ele não veio salvar o Thiago? Long Horse, ajuda a salvar o nosso irmão Long Horse Cadê? Que cachorro latindo esse que ele tá pra lá, Guilherme? Ô mãe, ele sai voando Long Horse Ô mãe, mas o seu Long Horse Ele é uma pessoa Um pessoa não Ele é um cavalo com o pescoção Que ele salva Gente, inclusive, ó Se você não conhece o Long Horse É esse aqui, ó Você tá vendo aí uma foto do Long Horse E ele salva Ele é assustador Só que ele salva Ele veio salvar a gente Dos monstros Ele conseguiu impedir todos esses monstros De pegar a gente E mesmo assim Ele não salvou o Thiago Será que isso significa que Aconteceu alguma... Cala a boca Não fala nada Mãe, aconteceu alguma coisa mais séria Não aconteceu nada O Thiago Não aconteceu nada, Guilherme Não aconteceu nada, Guilherme A gente perdeu o Thiago Não perdeu nada, Guilherme Vou atrás dele Gente, já passou seis dias Este aqui, o Long Horse Salvou a gente Daquela imensidão de monstros E o que acontece Já faz duas semanas Que eu não vejo Eu não consigo achar o Thiago Que eu não vejo o Thiago Gente, acho que é Amanhã completa duas semanas Que a gente não vê o Thiago O Thiago tá desaparecido A gente nem sabe Como ele tá Então Eu Eu e minha mãe Decidimos que a gente vai Vem aqui Pra tentar chamar os monstros De alguma forma Pra tentar fazer um acordo De alguma forma Pra eles devolverem o Thiago pra gente Eu não faço muita questão Minha mãe faz questão de ter o Thiago Ai, mãe Caraca Já ia pegar o quarto pra mim A gente vai tentar fazer um acordo com o monstro Pra ter o Thiago de volta Então a gente vai tentar invocar eles Todos eles Eu espero que o Long Horse salve a gente Se eles vão atacar Mas não tem o que fazer Negócio de invocar que a culpa é sua Fica de você Cê gosta de invocar Mas eu não invoquei ninguém Invocou Ficou chamando monstros Não, mãe A mama apareceu com a gente aqui Tranquilo Eu cansei Eu vou invocar É Aparece agora Eu tô com a sua amedrosa Aí do nada A gente tem que ver o que fala Você ficou desafiando os bichos Mãe, enfim Se a gente quiser o Thiago de volta A gente vai ter que chamar os monstros Porque os monstros estão com o Thiago Não dá pra gente ficar procurando assim Alalala A gente tem que enfrentar pelo menos Se o Thiago tá vivo ainda Vamos saindo Onde você tá indo Ah Chama os monstros A gente tem que enfrentar pelo menos Se o Thiago tá vivo, mãe Então chama eles Então vai Vamos lá Vai Vamos começar a chamar Moços, Cartoon Cat Granny Cartoon Dog E Tia Coisa 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 Cadê vocês? Apareçam A cara velha Apareçam Agora Ai 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 Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Monsos Monsos A gente vem em paz A gente só quer tentar fazer um acordo com vocês Eu quero o Thiago Será que eu vou arrebentar vocês? Ai calma A gente tá meio que fala que a gente vem em paz Ó Monsos o seguinte A gente não quer guerra A gente não quer nada Monsos A gente não tá com raiva A gente só queria conversar e tentar fazer um acordo Pra ter o nosso irmão de volta É só isso que a gente quer A gente não quer guerra Só devolve o que é da gente E volta por causa de vocês Não tinha a casa de vocês era um inferno Pode voltar pra lá A gente não liga Só dá o nosso irmão de volta O nosso irmão de volta O nosso irmão de volta Monsos só fala alguma coisa Dá um sinal A gente tem o que fazer O que a gente faz pra ter o nosso irmão O meu irmão e o filho dela de volta A gente até devolve o seu filho Mas antes Tem uma condição Não tem condição de nada Não mais 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 Gente Não mais Não mais Não mais Smokehorses Gente pelo amor de Deus Não Não Na próxima vez Vai ser pior Devolve a mãe Não Me leva Ô mãe Eu falei mãe Eu te falei Pra não mexer com eles mãe Nossa Tio Vem aqui Ô mãe Nossa Você é muito doida mãe Onde que você machucou? Ô mãe Vem aqui mãe Vem aqui Levanta Levanta Ô mãe Aonde que eles te bateram? Aonde que tá doendo? Bateram em tudo Tá doendo tudo Eu quero o Thiago Ô mãe Eu te falei O que deu na sua culca Pra você decidir Que você vai bater nos monstros Eu não tô nem aí Eu só queria o Thiago Ô mãe Você é muito louca tio Ô mãe Você vai ter que ir pro médico Vamos mãe Vai lá Vai lá Vai lá Minha mãe Já foi ir direto lá pro médico Foi urgente Porque tio Ela se cortou toda O bagulho O Granny tem uma madeira lá de bater Que tem uns ferro no bagulho Então cortou ela tio Então agora minha mãe tá no médico E a gente vai ter que bolar um plano Porque já vai completar amanhã duas semanas Que o Thiago tá desaparecido E não adianta Não é um desaparecido Que dá pra eu ir lá na rua E começar a colar aqui ó Thiago Thiago O que que eu vou escrever lá? Desaparecido pro monstro Pô vai me ligar pra avisar Ó ó ó ó ó Acho que eu achei um monstro Eu falei aonde? Ah na foto que você colocou Não mas você é meu irmão Não Ah tá achei que era um monstro Não é gente Não tô zoando gente Tô zoando mas é É sério a gente tem Que bolar um plano De recuperar o Thiago Minha mãe atacou os monstros A minha mãe achou que sozinha Sozinha ela tá batendo os monstros As der As der Minha mãe tá louca tio Nossa gente enfim A gente comenta aqui Que plano que a gente pode fazer Pra tentar emboscar O Cartoon Cat O Cartoon Dog O It a Coisa A Granny Acabou O Long Horse tá do lado da gente Mas ele vem quando ele quer Hoje agora ali Ele já não apareceu Ele salvou a gente da outra vez Só que agora ele não apareceu Agora eu não sei mais que eu tô fazendo Eu não sei Não sei mais que a gente faz Porque não tem Você não vai ter ajuda do Long Horse Ele podia ficar do nosso lado Imagina se ele Eu falava pra ele Long Horse pode passar um tempinho aqui em casa Você dorme aqui no meu quarto A gente coloca um colchão pra você Long Horse Vai ficar com o pescoço dormindo Porque ele é um Long Horse com o pescoço Com cabeça de cavalo Imagina que cena bizarra Abrir meu quarto assim Ó Long Horse é café da manhã E ele tá lá no pescoço assim com uma cabeça Enfim gente A minha mãe Ela foi pro médico Eu vou esperar ela Eu tô aqui praticamente sozinho Mas eu tô com medo Mas não tem o que fazer Os monstros não é sempre que eles aparecem Mas se eles aparecerem agora Deve ser que eu estou ferrado Mas não tem o que fazer Gente eu tô preocupado com a minha mãe Eu não sei que hora que ela vai voltar Agora eu não tenho notícias Eu já tentei falar com ela Tipo assim Não sei como ela não se machucou tanto Eu achei que ele ia desmaiar Morrer a hora que eu vi ela apanhando no bagulho Não foi nada disso Ela tava falando comigo É como se os monstros tivessem Propositalmente Poupado ela Que isso tio Que isso É a babãe Tá escrito babãe Tá ligando Mãe que que foi O que Mãe aonde você tá Mãe aonde você tá Aonde você tá Aonde você tá Mãe me Aonde você tá Como assim tio Onde está minha mãe Tá tocando a campainha Gente que Impossível É impossível É minha mãe É minha mãe e meu irmão Ó Thiago Eu achei ele na rua Me ajuda Eu achei ele caindo no chão Ó Thiago É sério o que aconteceu Ai que que é isso Thiago 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 Ô mãe como assim Thiago O que que tá escrito Peraí Vamo lá gente Vamo devagar Ó vocês Vão se arrepender De ter Ele de volta Ele quem? O Thiago? Mãe é sério A gente precisa dormir A gente tá cabeça milhão Às vezes a gente tá vendo coisa Porque a gente tá Tá ficando doido Mano Que que é isso? Não Não Gente eu tenho que contar pra vocês Meu coração não voltou ao normal até agora Eu fui dormir E aí eu tô em dúvida se foi alucinação ou se foi real Eu fui dormir Aí eu olhei Aí do lado de um lado tinha um CartoonCast De um lado tinha um... Aí começaram a vir Não Parça Parça Calma aí Você também teve? Mentira você também teve Eu juro por Deus parça Ontem de noite parça Eu vi o CartoonCast parça Só ele Mano então e eles não fizeram nada Por isso que eu tô achando que é mais provável que seja alucinação Não é possível que eles iam chegar assim, tranquilo E não iam fazer nada parça Não Sim parça Eu acho que foi Mas é porque é comigo Mas ele tava no meu quarto Aí eu saí Eu voltei E ele tinha sumido Mas que hora que foi isso? Eu voltei a noite Foi junto? Não sei Nós dois saíam até a noite Não Mentira O seu também tinha o CartoonCast? Tinha O meu também O que? O que foi? Eu tava na cozinha ontem virada assim no balcão mexendo com as comidas Eu vi gente passando pra lá e eu achei que era vocês dois Foi o Thiago assaltando na geladeira? Ah Que não tinha ninguém Peraí, mas que hora que foi isso? Aonde que vocês estavam a noite? Eu tava no meu quarto porque foi na hora que eu ia dormir Que horas? Mamãe, 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 mamis, moça que me deu a luz Moça que foi a minha primeira casa onde eu morei na sua barriga Moça que me enche o saco todo dia É sério É sério É sério A gente tem que descobrir primeiramente uma coisa Uma Se é alucinação Duas Ou, quer dizer, tem duas opções Se é alucinação ou outra opção Se é realmente que aconteceu de verdade Ó Às vezes eles conseguem se multiplicar Tava ali, tava ali, tava ali Primeiro A gente precisa saber que hora que foi, parço Porque se foi na mesma hora eu e você viu Eu acho que foi Eu não sabe se todo mundo sabe se multiplicar Eu acho que foi Ah, impossível, gente O Cartoon Cat, ele... Nossa, mas ele não é um deus assim Eu acho que foi a noite Porque eu vi um vulto passando na cozinha Assim, a bufina Eu achei que era você Sabe uma coisa que eu tô percebendo Que acontece com os monstros? Tudo que eu fico com medo Acontece Tipo, eu tinha só um monstro Aí eu tava suave Aí eu lembro que eu pensei a sua brevemente Mano, mas pelo menos Ainda bem que eu não tenho um monte de monstros Eu tenho um monte de monstros Eu tenho um monte de monstros Aí, Duran, apareceu um monte de monstros ao mesmo tempo A gente tem que testar Vamos fingir Ou alimentar o medo que a gente tem Pra ver se acontece Ô, parço Eu já perguntei que facilmente Aqueles capetas lá Mas eles podem ter metido alguma... Sei lá, mas algum veneno em nós Pela comida Pela alguma coisa Não é o medo Quanto mais você sente medo Mais você vê coisas Sim, Elidinha Mas nós três Na pura cagada Será? Será com medo Toda vez que eu tenho medo Eu vejo o Guilherme Toda vez que eu tenho medo Será que eles se alimentam do medo? Vamos tentar ter medo de alguma coisa de propósito Ou forçar o medo que a gente tem Pra ver se acontece Tá Peraí, ó Rapidão Eu tô careca Você tá careca? Pai, eu tô careca Mentira Não, parço Eu acho que isso envolve monstros E aberrações Que a gente tem medo Vocês não batem bem na cabeça não, gente É sério, Robô Isso envolve Peraí, então vai Vamos planejar Pensem direito Tudo que vocês têm medo Roteirizam na mente E daqui uma hora A gente se reúne de novo Pra saber O que a gente vai fazer O que a gente vai testar Tem que ter a ver com o nosso então Tem que ter a ver com o nosso Vai, vamos pensar É uma estratégia? Não, é A gente vai tentar descobrir Se é isso que eles têm medo Tchau, tem que pensar? Uma hora, vamos pensar Tá, tchau Então eu vou pensar lá no meu quarto Deitada na minha cama dormindo Passou uma hora, me fala O que vocês pensaram? O que eu pensei? É Parço Eu pensei em bolo Ah Eu tava pensando Acordei que eu tenho medo Me veio um bolo Por que você tem medo de bolo? É porque uma vez eu sonhei, parça Que tinha um bolo correndo atrás de mim E você, pensou em que? Só pegar essa almofadinha e dormir Vocês não conseguiram pensar em nada, tchau É tudo eu nessa casa Ah Ah, e o senhorito pensou? Ah Asder Asder Ah Gente, é o seguinte Ele pensou no troninho dele Eu sempre tive muito medo de uma coisa por algum motivo Barata Se vê no espelho Não, também Não, a Peppa Pig do mal Eu Depois que eu vi a primeira vez no Roblox Tem um jogo que tem a Pig do mal E aí depois disso eu fiquei com muito medo A Peppa Pig É a Peppa Pig Só que tem uma Peppa Pig que ela é do mal A Peppa Pig Não Aquele porco Tem uma versão que é do mal Ah E ela anda assim ó Ela parece a Granny Tipo assim Ela chega com um pau assim E vai atrás assim de você E aí Eu tava pensando Mano Eu sempre tive muito medo Porque imagina se você olha pro lado Você vê um porco Eu ia cascar o bico E por que ter medo dela? Ela que tem que ter medo da gente Por quê? Porque a gente Faz ela virar um bacon Mas ela é assassina Ela é um porco, parça Ela é uma versão Eu coloco ela no chiqueiro Ela é uma versão assassina Ah Mas Guilherme Peppa é assassina Não tem que errar, parça Eu coloco ela dentro do meu fogão Passar e virar torreira pra pururuca Mas enfim Esse é meu medo Esse é meu medo E a minha teoria é que se eu falasse que eu tenho medo de algo realmente lembrasse ela que eu tenho medo Ele ia aparecer Só que pelo jeito não vai Ah então vai Peppa Ele já devia ter aparecido Ah Peppa Que medo Mas é óbvio de que não vai aparecer Então tem duas Peppa Uma boazinha e uma do mal? É eu acho que não tem nada isso É coisa dessa caixota dele Ah então Então talvez A minha teoria realmente deu errado E não funciona A minha teoria de que se você tiver medo acontece a coisa Então tem que ficar Eu tava tão crente de que era uma guia assim Tinha bico isso Parece que eu estava errada Não realmente é Quando a gente tem medo parece que a gente tá ouvindo coisas Teve uma vez que eu tava dormindo E tinha uma sombra no quarto Eu jurava que era um bicho de garra Eu jurava e não era Era uma roupa Não era um pente de pé Pente? Um pente de pé Pente de pentear o pé? Um pente que tava em pé Ah Ela falou pente de pé Falei nossa um pente pro pé Vai pentear os pelos do pé Bom Enfim Já que a minha teoria deu errado Vamos existir Vamos existir aí Vamos ver Quem sabe Talvez eles até não deixaram a gente quieto É isso gente Então muito obrigado pela reunião de hoje Eu vou viver minha vida Tchau E eu vou dormir tchau E eu vou pentear meu cabelo tchau E eu vou dormir tchau Ah chegou a hora de dormir Mas a gente tem que descansar também A vida não é só monstro Então eu vou dormir Ó vocês não podem esquecer também Tipo assim Amanhã a gente tem que se esforçar bem Porque a gente tem que descobrir Querendo ou não O que que é O que que é esse negócio Que é monstro Tem algum Algum mistério por trás Mas é isso É isso Ah mas é isso Se você ligar a luz aqui Ah nada a ver isso ai tio Mas tem que Tem que focar A sensação estranha de que tem meu game aqui Mas tá ai Tem que tirar um vulto Oxi Que briga louca Tá romântico Ah você tem Vamos ver Ah eu vou dormir Ah não é possível Não vou ter que ir lá Ah eu vou ter que ir Não vou ter como Ah 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 Eu tô comendo Um Dois Três e Ó Tiago não Tiago Tiago Você empurrou ela Eu acabei bem Que tropeçou Ah Ah Tiago Estranho Ô mãe a gente vai tentar um vim Não dá pra gente vai Tiago Fecha essa porta Fecha essa porta A porta abrindo nada Não Tiago Fecha essa porta Ai 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 Tiago Tiago É sério Tiago Ela tá chegando Hum 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 Eu sou teu Do novo mundo Ah Ah Tiago Você já enfrentou tanta coisa Seja forte Saia daí de dentro Se manifesta Tiago Aparece Ha Não vai a gente Guilherme Parça Sou eu Tiago Tiago tá tentando se manifestar Ele não vai Guilherme Parça Só Quer saber Pronto Silenciei Silenciei Ele não vai mais atrapalhar a nossa conversa Que? Não mãe Meu Tiago Aaaaah 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 Fala de uma vez por todas Se você não é o meu irmão Quem é você tio? Quem pessoa é você? Fala de uma vez por todas Quem é você? Eu psicopata Eu acho que nós não fomos devidamente apresentado Meu nome é David Devil Então você quer dizer que a gente não foi devidamente apresentado Devidamente Eu tenho mais de 200 anos Ninguém eu conheço Eu quero o Tiago E eu conheço Mãe ele tem mais de 200 anos Eu não vou conseguir não capir É velho demais Eu sou imortal Ninguém me vence Eu já lutei contra os maiores de vários mundos Mas eu não tô contra quem? Ninguém até hoje me ganhou Nenhum dos deuses Nenhum dos maiores deuses que você conhece me ganhou Nenhum Nem papai do céu Eu sou o papai do céu Eu sou o papai do céu Não seu capiroto Não Eu sou o seu pai Seu nome é débil Eu sou o seu papai de outro lugar Não é do céu não Seu papai Eu sou o deus do novo mundo Não seu capiroto Papai do céu está com a gente a todos os momentos Amém? E... Picsopata Picsopata Cadê o Tiago? Mãe, mãe, mãe Não mexe Esse cara é um pescopata Deixa eu dançando Ele é um pescotapa Ele é um pescotapa Ele é um pescotapa Tá bom, mas... Cala a boca, David Devil Não importa o que é Você me fala o que você vai falar O que você pretende fazer com o nosso Com o meu irmão Com o filho da minha mãe Com o meu irmão A cada 30 anos Eu preciso de uma alma jovem Pra eu conseguir viver Eu sobrevivo com o medo da família O medo me alimenta Eu sobrevivo com o medo A tristeza é a minha água A sua lágrima é a minha janta Tá, então você se alimenta de alma jovem E aí você acha Se achou no direito De usar essa alma jovem A cada 30 anos Você foi e veio O que que nosso irmão tem a ver? Você veio e pegou nosso irmão E que você não escolheu Pelo menos alguém com uma aparência boa Você tá causando a aparência dele Bagulho feio Estragado Você gosta de ser feio É isso Pare de graça No meu mundo A minha terra Ninguém olha a aparência Todo mundo olha o poder A força que tem E força é a coisa que eu mais tenho Tem memória Que você fica no vaso Você faz muita força Mãe, o que que... Isso não é possível que tá sendo real Tira que a gente não tá sonhando Será que eu tô sonhando E você também é um sonho Ou será que você tá sonhando E eu não sou real E eu tô tentando o seu sonho Eu tô sonhando Eu tô sonhando Você que chamou ele Mãe, o Thiago Esse é o Thiago mesmo Será que o Thiago tá aí dentro? O Thiago não consegue E se vocês acham que vão me vencer Saiba Há 150 anos atrás Eu lutei contra Mil pessoas Ninguém ganhou Com medo Conseguiu Ninguém E não vai ser Um moleque E uma velha Que vai ganhar de mim Opa Eu já lutei com muitas pessoas Agora você falou com outra pessoa Ah, você tem... Velho, é você Você tem mó cara de bobão, tio Quer saber? Eu não tô aturando essa forma Que você está me tratando Essa é só pra vocês aprender Quem sou eu de verdade Que que é isso? Oh, vai! Para! Para! Por que você faz isso com ele? Eu sou o próprio mal Personificado em ser humano Quer saber? Eu não tô mais nem uma Nem aí pra essa babosagem aí Não importa quem seja você Eu vou acabar com você agora Nossa! Ai, ai, ai Vocês vão se arrepender muito por isso Tchau! Tchau! Tchau!